Oi gente, é aí mais no ar, uma ótima tarde pra você. Eu começo com uma informação importante para os moradores de Pouso Alegre, no sul de Minas. Atenção, hein gente, algumas fake news sobre o Hospital Samuel Libânio circularam nas redes sociais. A mensagem espalhada por um perfil falso diz que o hospital estaria pedindo autorização da justiça para fazer eutanásia em pelo menos 10 pacientes que estariam ocupando leitos por mais de um mês. A mensagem falsa ainda diz que o hospital estaria liberando esses leitos de UTI para pacientes que estão na fila. A eutanásia é quando alguém auxilia outra pessoa a morrer e no Brasil é considerada crime. O diretor do hospital Samuel Libânio, Alexandre Webb, gravou um vídeo desmentindo as informações espalhadas nas redes sociais e afirma que a instituição está tomando todas as providências junto às autoridades. Vamos ver. Uma pessoa que não tem nome, que usa um pseudo nome e é uma pseudo profissional, está noticiando em verdades ao respeito do Hospital Samuel Libânio. Eu gostaria de esclarecer à população que as pessoas que estão aqui cuidando dos pacientes que nos são confiados, elas cuidam com cuidado e com respeito e as pessoas que querem utilizar desta prerrogativa para fazer propaganda ou auto exposição são pessoas que têm um caráter péssimo. Estas pessoas, essas pseudo pessoas que não têm nome, que não têm sobrenome e que são pseudo profissionais já estão sendo encaminhadas para as instituições de segurança para que seja apurado este crime que está sendo cometido contra os pacientes. Então eu, em público, eu estou desmentindo qualquer notícia relacionada ao cuidado dos pacientes que são confiados no Hospital Samuel Libânio. Não existe nenhum tipo de atividade antiética ou de crime que é cometido contra os pacientes. Eu, em público, desmento essa pessoa que eu não sei o nome, porque ela usa um pseudo nome e fala em nome da instituição ao qual eu represento. Gente, mais tarde eu volto com outras informações para você, então continue aqui na Rede Mais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho